Olá! Nesse vídeo eu vou te falar das seis principais vacinas para serem aplicadas na população idosa. Eu sou o doutor Flávio Jambos, sou médico pós-graduado em Geriatria e Medicina Intensiva. E aqui nesse perfil eu te ensino como cuidar da pessoa idosa com o máximo de conhecimento e segurança. Então não perca o seu tempo, já deixa o seu like e já siga o meu perfil para não perder mais dicas como essa. Vacina da influenza ou gripe deve ser tomada todos os anos. A vacina pneumocócica serve para evitar formas mais graves de pneumonia. E deve ser tomada com intervalos de cinco anos. Vacina do herpes zóster, a imunização dura mais de dez anos. A vacina da hepatite B, a sua imunização dura pelo menos dez anos. A vacina do tétano hipertussis, seu reforço é a cada dez anos. E a vacina de covid-19, por se tratar de uma vacina recente, o reforço será de acordo com os estudos mais recentes. Agora comenta aqui se você já é idoso ou cuida e conhece algum cuidador. E mande esse vídeo para quem você acha que vai gostar dessas dicas. E... 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 Obrigado.